Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, tô de pijama, irmão, olha isso aqui, que loucura, irmãos Tô de boininha, que eu durmo com a minha boininha, né? De boa, tranquilão E hoje vim aqui pra trazer pra vocês mais notícias a respeito do torneio É isso aí, logo cedo, 9 da manhã, e saiu notícias a respeito do torneio Pelo amor de Deus, né, irmão? E aí eu vim correndo trazer pra vocês aqui, por isso que eu tô de pijaminha Arrumadão, pra poder trazer novidades pra vocês Todos os detalhes, e é o seguinte, apenas a primeira parte Isso quer dizer que amanhã temos uma segunda parte de notícias, mano Então, já veja as notícias de hoje e já fica na guarda Porque amanhã tem mais, irmão Então é isso aí, rapaziada Vamos fazer o seguinte, vamos saber um pouco mais Eu tô com a minha cola aqui do lado Um pouco mais a respeito dos torneios No Clash Royale, rapaziada Então vamos lá Vamos às informações Supercell divulgou agora, como eu disse pra vocês Uma nota falando a respeito dos torneios, mano E foi o seguinte, eles colocaram lá Você deve ter notado que estamos trabalhando em algo muito emocionante Queríamos dar um pouco de informações sobre ele Sobre este torneio, né E nossa visão para estes torneios no jogo Como seriam, né, rapaziada Então eles dividiram em alguns tópicos E vou dizer pra vocês aqui o que eles colocaram Fundamentos Habilidade e experiência ajudam a trazer uma importante profundidade do jogo Você começa a jogar mais, você começa a conhecer mais sobre o jogo, né Por isso, em primeiro lugar, o nosso objetivo em torneios Em ter torneios É desbloquear o próximo nível de regras de torneio Aumentar aquele nível de torneios Que a gente hoje conhece, nós amistosos Ele tem um limite ali de 9, né A torre do rei é 9 Eles querem aumentar cada vez mais E isso aumenta, claro, quando a galera começa a jogar mais Começa a subir mais de nível E aí eles vão subindo a dificuldade Vão subindo o nível da regra de torneio, rapaziada Isso também nos dá um tom realmente emocionante Acaba sendo realizável em médio prazo Para todos os novos jogadores Além disso, todos os torneios são jogados Utilizando as regras de torneio O que eles querem dizer com isso? Que eles querem aumentar, sim, o nível Dos amistosos, né Do nível de torneio para os amistosos E que vão ser implantados Para disputar esse torneio Esses tipos de torneios Mas com isso daí Vai acabar acontecendo Gradativamente Conforme a galera vai jogando mais E vai disputando torneios Vai crescendo, né Não tem jeito Outro item que eles colocaram aqui É proximidade É importante vocês estarem em locais próximos Ou de você entrar num torneio Que seja próximo A sua localidade, né O seu local Por conta do fuso horário Por conta de várias outras Ideias que a gente já tem aí Já sabe a respeito, né rapaziada E eles colocaram algumas informações aqui Criamos o Clash Royale Jogando juntos Nas mesmas instalações Ao redor do escritório Logo descobrimos que esta Foi uma das maneiras mais divertidas De jogar E quem nunca, né Tá numa festa de aniversário Cria um can lá Zoa, faz uma zoeira Eu já fiz isso também E é muito bacana A ideia de ser capaz De executar torneios Locais Com amigos Nos bares Trabalho Onde quer que seja É realmente Emocionante Como eu disse Isso tudo eles estão dizendo Assim A localização se tornou Um elemento central Do projeto Desde o início Então desde o início Do projeto de torneios Eles já pensaram nisso De realizar torneios Onde você possa escolher Onde você entrar E tá num fuso Do mesmo Que você esteja Então Pra não ter problemas de horários Né Fluxo de horários Jogando com pessoas próximas É o melhor Pra fazer um Um rápido Matchmaking E ter mais espectadores Isso é óbvio Né Muito bom Cada torneio tem uma localização Com base É Em onde ele é criado É A precisão pode ser melhorada Se você permitir Né Se você Deixar É Ativar Essa opção Mas não é necessário Não é É essencial Né Mas é muito bom Né Mano Vamos 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 concordar Né Esta é a forma Como sua localização Irá aparecer Para todos os outros Que forem verificar Aí É Procurar o torneio Rapaziada Essa é a imagem Que eles divulgaram Agora Vocês estão vendo aí Ó Big Door Tornei É o seguinte Torneio em Helsinki Na Finlândia Olha lá Que louco Acaba em 59 minutos E 11 segundos É assim que você vai conseguir Identificar Em qual torneio Você vai entrar Você vê que tem até Uma tagzinha ali ó Hashtag VJ02 Então é isso daí Rapaziada Você consegue identificar De onde é o torneio E com isso Você consegue entrar No torneio Que você tem mais facilidade Né Você vai poder Ter mais pessoas online É muito bacana Isso é muito legal mesmo E é mais uma imagem Que a gente tem aí A respeito Dos torneios Dos novos torneios No Clash Royale Inclusão Depois de ter desbloqueado O recurso A ideia de qualquer pessoa Pode transformar-se Jogar E ganhar um torneio De Clash Royale Este é o sentimento Que estamos procurando Muito bacana né E aí eles soltam Um bônus Um extra né Uma pitadinha Você não vai precisar Deixar o seu clã Pra jogar Nenhum torneio Olha que top Muito top Isso daí eles colocaram Ali como um bônus Mas é uma Das coisas mais tops Também Além É óbvio Do torneio em si Que você não vai precisar Sair do seu clã Como hoje acontece Você vai querer Participar de um torneio Você tem que sair do seu clã Ir pra outro clã E puta Gera um puta transtorno Pedir pra voltar depois Então Dessa forma Você não precisa Sair do seu clã Ninguém precisa Sair do seu clã Você vai conseguir Ainda levar seu clã Pro mundo né Pra ser conhecido De repente Ou pro Brasil né De repente Os caras começam A ganhar muito Torneio O cara vai falar Porra Olha lá O cara do clã Do Bruno Tá ganhando Vários torneios Aqui no Brasil O cara do clã Do Playhard Tá ganhando Vários torneios E aí por aí vai né Rapaziada Isso acaba levando O nome do clã A frente E aí eles colocam Aqui uma coisa Uma coisa muito top Mas a princípio Já deixa Já deixa aqui embaixo Que eu vou comentar Então é isso daí Deixa aquele like Pra fortalecer Se você não é novo No canal Já se inscreve Agora mesmo Pra não perder Mais nenhuma novidade Em primeira mão Então é isso daí Canal Bruno Clash Agora Parceiro Supercell Irmãos Muito obrigado A todos vocês Que deram força Com vocês Nós conseguimos Estar lá É isso aí Tamo junto É nóis Fui